Eita que o casal de hoje é gente do fogo, na verdade eles têm assim a impressão de worship, né? Aquele casal bem moderno, tênis, tudo bonitinho, mas a realidade é que por dentro eles são pentecostais, sabe? É do fogo. E olha, ainda mais, eles são apresentadores, porque uma vez apresentador é pra sempre. Apresentadores, pastores, modelos, são tudo, viu? Faz o negócio, vai ser bom demais. O assunto de hoje vai ser bom, e quem sabe não só o assunto, a música de hoje, porque tem até cantor no meio dele. Vamos falar não, né? Agora não, agora não. Está começando, até que a morte se pare. Então é isso, gente. Estamos de volta com mais um Até que a Morte Separe, o programa mais querido e amado do Brasil. Mas antes de dizer quem são os nossos convidados, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que é isso, me ajude. Se inscreva agora, nem ouse a continuar esse podcast sem antes se inscrever no nosso canal. Acione esse sininho que tem aí na tela pra você receber as notificações dos próximos episódios. E claro, deixa o teu like, o teu comentário. Ajuda a gente a ter cada vez mais relevância, a entrar em mais lares, a ajudar mais casais. O nosso trabalho, a nossa missão é gravar, trazer bons convidados aqui. E a sua missão é ajudar a gente, compartilhando, pra que esse programa chegue cada vez mais longe. Não é sobre mim, não é sobre ela, não é sobre os casais, mas é sobre o que Jesus fez na nossa vida e pode fazer na de tantas outras famílias. Agora sim, sem mais nem menos, nós estamos falando deles, nossos pastores lindos amados, vamos fazer um coraçãozinho pra eles. Linda! Pastor Marcos e pastora Gemima, salve de palmas pra esses convidados de hoje. Rapaz, que honra, que orgulho, viu? A honra é nossa, nós estamos muito felizes de estarmos aqui até que a morte nos separe. Eu tava falando, no começo não vai ter morte não, vai ter vida, né? Isso. Vamos ser arrebatado, amor. Sim. Coisa maravilhosa. Eternidade. Tá vendo aí, ó? A Lauren já falou que você... Daqui pra eternidade, né? Nós somos o Oshipe... Pentecostais. Pentecostais. É. Mas todo mundo é pentecostal, viu, Guto? É, né? Todo mundo. Todo mundo tem uma pintadinha. Todo mundo, todo mundo. Todo mundo dá uma glória a Deus, sente o fogo lá dentro. Um monte de marcas. Tem uns irmãos que são pentecostais até naquele momento, sabia? Com certeza. Ah, é? Com certeza. Vamos já falar sobre isso. Já puxei, eu deixo aí pra vocês. Tem uns avivamentos santos. Forte. Mas vamos pro início primeiro. Não deixava, não, meu Deus. Tem que ter preliminário. Gente, eles são pastores da Batista Reino, em Fortaleza. Uma igreja linda. Uma igreja que vem crescendo cada dia mais. Eles já têm o coração, assim, de Deus. Já trabalhavam com pessoas, servindo e amando. E agora montaram a igreja que veio do coração de Deus pra vocês, né? Essa igreja que vem conquistando cada vez mais a cidade, fazendo a diferença, não é isso? É verdade. Nossa igreja vai completar esse ano quatro anos. Graças a Deus, hoje nós temos uma igreja que ela é batista. Nós costumamos dizer que nós somos uma igreja da palavra e do espírito. Por quê? Porque nós temos todo o zelo doutrinário da palavra. Nós cremos no Espírito Santo, né? O Espírito Santo como aquele que traz a unção. Aquele que transforma a palavra Logos na palavra Rema. Aquela palavra revelada. E hoje nós somos cerca de quatrocentos membros ali na igreja. O Senhor tem feito grandes coisas. A gente já tem uma escola por princípios. A gente acabou de adquirir o nosso campus, onde nós vamos ter um instituto pra cuidar de vidas através de um projeto social que nós temos chamado Movimento Cultura do Reino. E a gente tá só começando. Eu sei que grandes coisas estão por vir. Muito bom, muito bom. Mas, antes de tudo isso, houve um mover de Deus em outra cidade e outro estado que eu já sei. A história não começou aqui não, viu, amor? É, porque teve o sim deles, né? Eita, quero saber, como foi que vocês se conheceram? Dizem que até teve listinha pra saber as características, se era aquilo mesmo que pediu pra Deus? É isso aí agora com elas, né? Vai, Gemima! Meu amigo! Vai lá! Bem, quero dizer que estou muito feliz de estar aqui, né? Nervosa, já pensei em desistir várias vezes. Estudei. Estudei. Fez uma maratona. Eu fui estudar. Maratonou. Maratonei. Até que a morte. Pois. E Marcos, assiste isso aqui. Marcos, assiste isso aqui. Vão perguntar isso aqui pra gente. Sim. Aí, mas a gente veio, né, na fé, na cara e na coragem. Mas sobre como a gente se conheceu, nós fomos estudar, nós estudamos em Belo Horizonte, fizemos o nosso seminário lá. Sim. Nós éramos de turmas diferentes, não da mesma turma, mas sempre tem um culpido, um amigo, né? E na nossa história também teve um amigo que nos apresentou, uma figura, um baiano, muito louco. Michael. Só começa falando. Michael? Como é que você tem o nome Michael? Você que está em casa, que tem seu nome, é lindo. Nosso próximo filho vai ser o Michael. Não, não, porque hoje em dia não pode falar essas coisas mais, né? Pode não. Mas assim, se você é cearense de verdade, você tem que praticar um pouco de burro, né? Aí a gente brincava e ele era muito doidão, né? E ele nos apresentou. Mas antes disso... Mas beijo, viu, Michael? Beijo pra você. Beijo, beijo. Verdade. Na realidade, eu tinha feito minha lista sim. Eu li um livro, eu vou deixar... Posso deixar o nome do livro? Pode, né? Olha, pra você que quer casar, preste atenção nessa dica da pastora Gemima. É. Olha, eu li um livro, A Quarta Dimensão. E esse livro, ele fala sobre essa lista. Do Paul Young-Chu. Isso, verdade. E aí, eu estava lendo o livro e ele conta a história de uma mulher que queria casar, mas não sabia com quem. Eu digo, vixe, é a minha história. Eu quero casar, mas que tipo de homem eu quero? Quem eu quero? Primeiro, você quer casar homem ou mulher? Homem. Começa por aí, né? Então, o que você quer? Então, ele senta com essa pessoa da igreja dele e ele diz, vamos fazer uma lista do seu esposo? E ele pega um respaldo bíblico pra isso. Acredite. A Bíblia fala, é para esses 3.20, que o Senhor faz infinitamente mais do que nós podemos pensar ou pedir. Ou seja, você tem que querer algo do Senhor. Você tem que imaginar alguma coisa. Você tem que ter uma expectativa. E ele vem e suba a sua expectativa. Pronto, sou eu. Eu peguei a chave, peguei o código, né? Aí eu fui lá, fiz minha... Mas não vou pensar em ninguém, nem um artista. Vou pensar pela fé. Aí fui colocando na minha lista, que eu queria um homem em alto, que cantasse. Foi. Vocês vão entender o do cantar. Olha isso. Que cantasse. Um homem que me amasse como cristão, uma igreja. É, fui colocando a gente como uma boa, né? Cristã, da igreja. Fui colocando tudo assim, primeiro, espiritual. Muito bem, muito bem. Né? Aí eu quase Jesus Cristo, que eu descrevo lá. Aí o menino na voz tá ficando... Eu digo, meu Deus, tá ficando muito difícil. Vou diminuir com as coisas. Mas coloquei que eu queria que ele ensinasse, que tivesse o dom de ser mestre. Coloquei lá. E aí fiz, coloquei alto, que queria que ele fosse branco e tudo. Beleza, passou. Só que aí você tem que descansar no Senhor. Eu não andava, tipo assim, com a minha lista. Deixei e ganhei na igreja. Será que é esse aqui? Hum, não tá. Não era assim. Descansei, deixei lá. Descansei no Senhor. Até porque eu tinha uma palavra de Deus. Deus tinha ministrado o meu coração, assim, ó. Não olha pra direita nem pra esquerda, porque o que eu tenho pra você já tá separado. Beleza. Descansei tanto que, quando eu conheci o Marcos, não identifiquei o Marcos. Descansou tanto que caiu num sono profundo. Aí, uma amiga minha falou assim... Lembra que a gente era de turma diferente? Não, não conhecia o Marcos. Isso, lá em Belo Horizonte. Isso. No seminário, já. No seminário. Detalhe, gente. Eles se encontraram em Belo Horizonte, mas a pastora já me vem daqui. Isso, os dois nordestinos e ele de Pernambuco. E o pastor Marcos é de Pernambuco. Isso. Qual a cidade, Marcos, lá de Pernambuco? Sou de Recife. Recife mesmo. Isso. Tá, ok. Aí, quando uma amiga minha chegou pra mim, ela me falou assim... No seminário, tem uma coisa que chama escola de adoração, né, amor? Sim. Escola de oração e escola de adoração. Que eram momentos, na verdade, que... Que se uniam várias turmas. Várias turmas se uniam. Tinha um louvor, tipo um culto. Isso. Aí, a minha amiga falou assim... Amiga, a gente tem que ir pra escola de oração. Aí, eu assim... Com certeza, a gente é crente, né? Tem que orar, claro. A Dani, né, ela vai assistir. Aí, ela disse assim... Não, amiga, tu não tá entendendo. Tem um cara lá. É a sensação do seminário. Aí, eu é mesmo. Ela é boa. Desconheça essa parte aí. Aí, isso, a gente almoçando no restaurante próximo de lá. Quando ela fechou a boca, quem entra no restaurante? O Marcos. Aí, vem aí. Aí, ele entrou lá, tava com uma bolsa assim, estilo... Aquelas bolsinhas, estilo carteira que leva o computador, né? Um saque de plástico na mão, todo arrumado. Só explicando. Quando a gente veio a fazer o seminário lá, nós tínhamos que ir de terno e gravata. É, tem que ir para o seu completo. Só que o local que ela estava comendo era um lugar que era a tia. O nome do restaurante é a tia. Era conhecido como a tia. Só que em cima da tia tinha uma pensão. Sabe aquela pensão tipo a Vila do Chaves? Meu Deus. Entendeu? Era lá. Aí, o que que acontece? Os seminaristas vinham do Brasil inteiro e a gente procurava um lugar para morar perto. E era muito perto do seminário, só ficava em cima. Aí, o que que acontece? Eu tava voltando do supermercado com a sacola daquela de plástico. Quando ele entrou. Ela me viu, né? Meio desengonçada assim, sabe? De terno com a sacola de plástico. Pensa aí assim. Aí, tudo assim. Aí, ela falou, olha esse daí, esse daí. Aí, eu, quem? Esse aí? Eu, né? Fiz assim, igual o cearense. Você tem umas coisas meio estranhas, né? Faz isso com a boca. Não, mas ela é especialista nas caras e boca. Ela é uma cearense legítima. Aí, a minha amiga mulher, vamos lá. Eu já fiquei com raiva dele. Olha só, eu não botei que queria que cantasse? E eu fiquei com raiva. Por quê? Porque assim como existe as marias chuteiras, existe as marias púlpito. Aí, é, tem essa, né? As meninas, tudo a fim dele, tudo não sei o quê. Aí, eu, não. Aí, na mesma semana... Mais uma vez, desconheço essa história. Era assim. Naquela época, não tinha negócio de WhatsApp, essas coisas. Elas davam um nome, um bilhetinho com nome e telefone pra eles. Gente. Pergunte o Naico. Naico sabe disso. É verdade. Naico, vamos ter que trazer você no podcast, Naico. Naico, eu também recebia bilhetinho que ele me mostrava. Olha aí, Gemima. Que ele falava assim, né? Olha aí, Gemima, ganhei cinco hoje. Olha aí, ó. Cinco números. Naico, tu é noivo, rapaz. A noiva dele na Bahia, viu? E aí, muito engraçado. E tipo, a gente foi se conhecendo. Só que, na mesma semana, a gente foi pra inauguração de um lanchonete de uma tia, de uma mãe, de uma amiga da gente lá. É verdade. Aí, que eu sentei na mesa de quem? Na minha mesa. Aí, eu já tava com raiva dele. Aí, pronto. Aí, tudo que eu queria é pra praticar bula e a noite inteira com ele. Encher a paciência dele. E eu, e o bichinho tinha... Ela fez nada, já ficou com raiva. Não, eu tô com raiva da sacola, tipo, a mercada que ele tava. Não, eu ia com raiva, porque ele era o artista. Tipo assim, aí, tu chegou lá no seminário. Quando ela me chamou... Ninguém ministra, porque tu tá ministrando. Quando ela falou comigo lá... Sabe, nem se fica, já sentou na janela, já. É tipo assim, aí, tu é a diretora do seminário, tipo, é assim, né? Quando ela falou comigo lá, ela não me chamou pelo meu nome. Ela fez, Estrela. Foi. O que que tu tá querendo aqui? Estrelinha. Foi. E ele hoje... Você só quer ser o André Valadão? Não, você só quer ser o André Valadão, é. Olha que eu tô... Por quê? Porque tu tá ministrando. Tu chegou agora e já quer sentar na janela. E aí, ela ainda perguntou assim... Tu é lá de Recife, é? Eu digo, sou. Então, por que tu não fala no dia? No dia. Eu digo aí, bom dia, pra eu ouvir. Cadê teu sotaque? É esculhambado. Eu tô no jogo de futebol e o Márcio querendo assistir. E eu querendo assistir o jogo. Se eu não me engano, era... Tu ainda lembra, Jornal? O Libertadores, era o Cruzeiro que tava jogando na Libertadores. Meu Deus do céu, minha memória é boa, viu? Há muito tempo, viu? E eu cheguei na paciência dele e ele pensando assim... Meu Deus, que mulher atribulada. O que foi que eu fiz com ela? Mas eu tava pensando... Ele pensava assim... Por que que ela teve essa implicância comigo? Exatamente. Mas aí nasceu uma amizade, não foi? Verdade. O meu pensamento era assim... O que é que ela tem contra mim que não quer me deixar assistir o jogo? Mas era já Deus me preparando, entendeu? Já dizia o velho deitado, quem das deus quer comprar, né? Eu também acho. Aí, pra terminar, né? Aí teve um dia que a gente foi pra igreja, culto de jovens. E nesse culto, os meninos falaram... Ah, vamos sair, todo mundo e tal, não sei o que, vamos. Aí o Márcio disse que falou assim pro Naico. Naico, quem é que vai? Aí o Naico falou, fulano, fulano e gemi. E aí ele falou, não vou não. Vou não. Gemi, mas vou não, vou não, vou não, vou não. Vamos, cara, não sei o que. Aí o Márcio falou assim... E não foi não só um culto de jovem. Eu tinha ido cantar, ministrar. E pra minha grande descoberta, eu gravei o meu primeiro DVD naquela ministração. Eu cheguei na igreja, a gente tinha uma banda, né? Que saia pra tocar de seminaristas. Quando eu chego lá, aí tinha um cartaz assim. Eu me lembro até hoje o nome do pastor. Pastor Marcos Aleot. Ministério e Banda Azaf. Gravação de DVD. Aí eu... Isso foi o meu amigo Naico que arrumou. Eu digo, Naico, agora a gente é Ministério Azaf, é? Quem é esse ministério aí? Que história é essa de a gente gravar? Não, 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 Marcão. Vamos embora. Vamos embora. É só pra gente tocar, ajudar o Ministério do Pastor. Eu digo, rapaz. E aí... Só que ninguém tava preparado. Pra você ter uma ideia, a tecladista da banda tava de voto. Ela tava andando sem sapato durante uma semana. Meu Deus. E a gente entrou lá pra gravar um DVD. Eu sei que, resumidamente, gravamos. Na hora do final, o que foi que aconteceu? Seminarista, né? Aí, a verba curta. Aí eu cheguei. O Naico, vamos embora. Vou pra casa. Aí ele disse, Marcão, vamos sair. Eu digo, quem vai sair? Aí ele falou da Gêmea. Eu disse, vou na Vó, na Vó. Naquela Gêmea. Minha mãe tá atribulada, Marca. Ela não vai me deixar em paz, não. Aí, o que foi que aconteceu? Aí ele disse, vamos. Eu digo, e nem dá. Por quê? Porque eu deixei dinheiro em casa. Não tô com dinheiro. Ele chegou e fez assim, ó. Tá comigo que tá com Deus, velho. Quando um amigo seu disser isso pra você, tenha cuidado. Desculpe, desculpe. Fuja. Chuta que é laço. Chute que é laço. Aí o que foi que aconteceu? Continua, vai lá. Aí a gente foi. Aí nesse dia era até um negócio de sushi. Sushi. Aí quando chegou no final, a gente conversando. É um caralho que de sushi, ó. Nessa época eu já tava, já fazia parte do Corpo de Obreiros e Pastores. Ela era chique já. Aí, quando foi na hora de pagar, aí o Marcão falou, bora, Naico. Aí o Naico pegou e passou o cartão. O cartão do Naico não passou pra pagar o deles dois, né? Só que isso aí, ele ficou no final lá comigo, sabe? Ei, Marcão, vamos lá, vamos dar um jeito aqui. Eu vou deixar a minha identidade, o negócio. Eu digo, Naico, mentira. Vou ligar pra minha noiva, mandar o dinheiro. Aí o Naico, o Marcos falou, Naico, uma hora dessa, tu vai ligar e vai terminar teu noivado. Vai acabar hoje teu noivado. Tô dizendo que tá aqui. Meu Deus do céu. Isso aí foi o que aconteceu. Ele me ligou. O Naico teve a brilhante ideia de ligar pra Gemima. Eu disse, a Gemima vai fazer a gente passar mal vergonha. Claro, o Cearense. Eu acho que eu ia perder a oportunidade. Mas ela não, quando ela entra, quando ela entra, os garçons já tudo irritados, querendo ir embora, eles lá, a turma deles, né? E o Naico embaçando. Quando ela chega, o que é que ela faz? Ela não fala igual a pessoa normal. Porque Cearense tem disso. Cearense tem que falar alto. A alto, pra quê? Pra chamar todo mundo. Aí disse, como ela chega na mesa, Naico, esse cartão de baiano que é atrasado, menina. Preguiçoso, que cartão preguiçoso, né? Com o garçom. Ah, o garçom. No dia de hoje, tu ia ser cancelada. Era verdade. Aí ele disse, ô Gemima, você é nossa pastora. Agora eu sou tua pastora. Agora eu sou tua pastora. Pague aí, por favor. Vai lá, vai, pague. Aí eu disse, pô, tá bom. Aí ele me deu a comanda. Quando ele me deu a comanda, tinha a dele e a do Marcos. Aí eu, oxe, até tu, Estrela. O Estrela não tem dinheiro pra pagar. Muito bem, sai com as mulheres e as mulheres que pagam. Olha aí. Isso. E as meninas, tudo rindo. Pensa os garçons do lado, tudo rindo, Guto. Tudo rindo. Marcos, assim, meu sério, né? Que agora ele é mais descontraído. Mas ele era mais sério. Aí ele, passado de vergonha. Meu Deus do céu. Aí, através disso, que ele descobriu o meu endereço. Porque no outro dia, pra limpar a honra dele, ele foi lá na minha casa. De manhã, bem cedinho, tocando, pra deixar o dinheiro dele. Pagou o dele e o do Naico. Paguei logo os dois. Porque eu sabia que o Naico nunca ia pagar. Gente, arranjou foto do Naico pra estar aqui, não pode. Aí nasceu a nossa amizade, não foi amor? A gente foi ficando amigo, começando a trabalhar juntos no mesmo ministério. Que aconteceu, eu tava lá no ministério, já servindo. Quando chega o Estrela pra servir, eu digo, ô gente, olha aí, menino. Esse é o Estrela, apresentava ele pra todo mundo. E foi legal, e daí que começou o interesse. Foi, mas algo muito importante. Ela, antes de mais nada, deu, colocou na cabeça que ia arrumar uma namorada pra mim. Pegou uma menina bonita, né, loura. Alta, não era uma. Ela ainda dizia assim, tem que ser alta. Porque ele é alto, né? Porque senão não combina, vai dar certo, tal. Aí ela quase que perdia a bênção. Agora, antes de tudo, eu quero saber, ela pagou a conta. Depois ele foi lá pagar pra limpar a honra dele e do amigo. Mas aí, já rolou algo diferente no teu coração? Um olhar diferente? Porque antes ela era aquela que, né, deixava todo mundo com vergonha pelo jeito dela. É, na verdade, assim, o que despertou o meu interesse foi quando nós começamos a viver um ministério juntos. Porque a gente começou a trabalhar no mesmo ministério. E eu tinha algo no meu coração, né? Eu não queria iniciar o ministério pastoral solteiro. E um dos focos que eu tinha era que realmente eu pudesse ter uma mulher auxiliadora. Alguém que pudesse compartilhar do propósito que Deus havia colocado, né? Porque submissão não é você ser capacho. Submissão não é você não ter vontade. É exatamente o contrário. A palavra submissão vem de subir, que é estar abaixo, no sentido de apoiar uma missão. Uma mulher, ela, pra apoiar uma missão, ela tem que ser forte, ela tem que ser corajosa, ela tem que ser trabalhadora, ela tem que ser guerreira. É muito mais sobre andar ao lado do que estar na frente ou atrás de alguém. Então é sempre ao lado de um grande homem e uma grande mulher. E aí você já começou a se identificar com ela, já olhou diferente. É, exato. E aí você não tinha, mas você ainda não tinha. Mas o que me chamou a atenção muito foi o senso de humor. Ele queria o quê? Um humorista do lado dele. A vida mais leve. Eu digo, querida, é a filha do Tiririca, nossa. Filha do Tiririca do Ceará. Olha, eu confesso que uma das coisas que mais me chamou a atenção também do meu marido é o senso de humor dele. Isso, o cearense, ele tem. Eu acho que cada área, né, do nosso país existe um ponto forte. E o ponto forte do Ceará, sim, é de trazer com leveza até as coisas ruins. As verdades. As verdades e levar isso de uma forma única que vocês têm como ninguém. Então concordo nisso, porque é uma das coisas que mais me chamou a atenção. Do que eu mais gosto do meu marido é o senso de humor dele. E o casal, ele tem que rir junto. A gente tem que rir das mazelas, a gente tem que rir do que dá certo, a gente tem que rir das promédios do outro. Tem o caso também do visto, né, amor? Que eu até falei pro produtor do nosso visto. Isso aí foi... A gente foi tirar o visto, aí... Mas aí você já tava namorando, já? Casado. Casado, já. Tu quer falar pra chegar no casamento ainda, depois a gente chega nessa tarde. Vai contar. Que é muita história, muita história. É muita história, mas muito bom. Bem, vamos lá, quem ele chamou a atenção foi ele primeiro, viu? Foi ele. Foi ele, pois é ele. Lembra que eu não lembrava da lista até então? Você quase perdeu a bênção, querendo arranjar a mulher pra ele. Uma coisa que eu botei na lista foi uma coisa que eu rejeitei, porque ele cantava e eu achava... Ixi, ele canta, todo mundo é afim dele, eu vou ser mais um, é? Né? Nem a pau de menina. Detalhe, nunca tinha feito nada pra ela pensar isso de mim, viu? Só o preconceito, né? Que é coisa que a gente coloca na nossa cabeça. Então, eu já olhei, já criei toda essa história na minha mente. E graças a Deus que acordei a tempo. Como foi que a ficha caiu? Aí, a minha ficha foi assim, ele teve que ser bem, tipo, dar um choque de realidade, não foi? Não lembra que tu... Foi. Chegou e falou, ele foi bem claro nas palavras. Ele falou exatamente o que ele disse, olha, eu tô interessado por você. E ele falou a parte da mulher, né? Porque ele já foi logo dizendo assim, eu não quero me relacionar paternal, eu quero me relacionar pra casar. E eu digo, mas gente, essa fala da mulher, né? Tipo, eu sou pra casar. E ele já foi dizendo, eu não quero começar o ministério sozinho, eu quero uma mulher que vai me acompanhar no ministério. Ministério pastoral, não é fácil, você tá disposta e tudo. Eu, muito bem, agora que eu comecei a ver, tipo, nossa, o nome de Deus. E a conversa foi bem direta mesmo. Foi, foi bem assim, tipo, ele nem me pediu namoro, ele pediu pra casar. E eu, na hora, confesso que eu achei que ele era doido. Foi, assim, a primeira vez que eu achei que ele era doido. Durante esses anos de casar, a gente tem 14, várias vezes eu acho que ele é doido, né? Muitas vezes. Às vezes eu acho que ele é doido e às vezes eu tenho certeza. É, é assim. Uma coisa que o Martim é muito da fé. Mas olha, hoje eu tava refletindo sobre isso. Presta bem atenção. Qual é a diferença entre o louco e o corajoso? É que o corajoso, ele apresenta resultados. O louco não tem resultados. É. E o Martim é muito da fé. Pra quem convive, a gente é muito diferente, as personalidades, né? Então eu sou muito planejadora e o Martim já é mais visionário. Então tem coisas que ele pensa em fazer, eu digo, tá doido, tá louco. Tu tá louco, pelo amor de Deus, isso não vai dar certo. Então aí com esses anos eu fui aprendendo, né? Que tinha que ter o equilíbrio. Porque se a gente ficasse só no planejamento, não ia executar nada. E o visionário, ele precisa da pessoa pra botar um pouco de freio nele, porque senão ele vai pra rua. E o segredo dos casais é esse, né? Porque às vezes a gente tenta procurar alguém que é muito parecido conosco e aí é que não vai dar certo. Aí é que dá tudo errado. Porque realmente os opostos é que tem que se atraírem. O equilíbrio traz muito equilíbrio. Posso ser que tem uma pessoa, outras que são muito parecidas e dentro de superfécie. Mas as pessoas acham assim, ai não, porque é muito diferente de mim, não vai dar certo. Aí é que dá. Por quê? Porque um equilibra o outro. E se a gente sobrer dosar isso aí e eu aprender com esse lado dele mais visionário e ele aprender comigo, aí dá superfécie. A gente para de bater cabeça e a gente começa a encaixar o nosso propósito pra chegar a esse alvo. Os lados diferentes, eles não se complementam quando eles estão apurrando num processo sabotador. É. Por exemplo, o visionário, ele tem o lado dele que é o lado competente. Ele vê oportunidade, ele vê a missão, ele vê a visão, ele impulsiona, ele é um dominante influente. E aí é perfeito. Mas ele respeita o tempo das pessoas. Já, na verdade, o que? O planejador é aquele que ele realmente organiza, tem o primeiro passo, o segundo, o terceiro passo. Mas o lado sabotador do planejador é aquele lado que faz o quê? Que retrai, que quer segurar, que sente aquele medo de dar errado. E se der errado, o que eu vou falar quando der errado? Então, depois que a gente compreendeu esse processo de alinhamento, de equilíbrio, foi maravilhoso, é algo extraordinário. Vai ajudar muito, viu? Homens que estão aí, aprendam com as suas mulheres planejadoras, que elas são geralmente mais planejadoras. Gente, mas quando foi que deu o start, assim, o primeiro beijo? Daí, desse dia que o Marco abriu o coração, já rolou o primeiro beijo ou levou tempo ainda? Não, a gente ficou, foi dois meses que a gente se conheceu, até chegar esse momento dele se revelar, se declarar. Oramos, eu tive que falar, porque assim, nem meus pais estavam lá, nem os pais dela estavam lá. Mas a gente tinha coberturas espirituais. No caso da pastora Gemima, a cobertura espiritual dela era a pastora Ana Lúcia. Era Ana Lúcia? Ana Lúcia. Pronto, Ana Lúcia. E é uma grande pastora lá da Lagoinha de Belo Horizonte, lida de mulheres, muito forte. E eu fui falar com ela, para que ela pudesse abençoar no lugar dos pais, porque quem acompanhava ela era. E liguei para os meus pais. E liguei para os pais, claro, né? Também, né? E aí, a partir daí a gente começou. Aí eu pensei que ele era doido, justamente. Se ele era seminarista, ele ainda nem trabalhava. Eu queria pedir alguém em casamento. É uma história educada, não foi bem em casamento. Porque ele já pediu em casamento, ele não pediu em namorado. Eu quero uma mulher para casar, para mim já está... O que a mulher vai pensar? Ela já se vê, Maltar? Fala, fala, o que quer uma mulher para casar que ela já se vê? Fala, no outro dia a gente está lá com a agenda na mão. Nos preparatinhos. Cuidado com o que você fala para uma mulher, a gente está vendo. É verdade, é verdade, é verdade totalmente. Inclusive, a minha esposa fez um post esses dias falando sobre a linguagem do homem e a linguagem da mulher, né? Que eu achei super interessante. Porque a mulher, se você disser assim, amor, eu vou ali, se ela disser, vai? Isso. Isso é, não vai, você sabe, né? Se ela disser, vai, desconfie, não vai, porque vai dar morte. O homem, se a esposa disser, vai, ela disser, tá bom, vai, é, vai mesmo, pode ir. Mas a mulher, meu amigo, pelo amor de Deus. Ela botou uma cartilha de várias coisas, do que é para o homem, do que é para a mulher. Vale a pena conferir esse post lá, ficou muito bom. Verdade. Agora, vocês depois casaram, depois de quanto tempo, né? Não, vocês casaram, um ano. Vocês casaram lá ainda em BH? Olha, aqui. Casaram em Fortaleza já. Deixa eu só fazer um contexto aqui. Os dois já sabiam o que eles queriam. Olha a importância. Os dois já buscavam o alto. Olha a diferença. Eles já estavam dentro, eles já eram completos, porque eles já tinham... Eles já tinham o perfeito, Jesus, dentro deles. Então, eles já buscavam isso, mas sabiam também, né? Que a missão não era sozinho, era para estar junto, né? E eles foram, enfrentaram. Agora, o que a gente vê é que muitos, muitos jovens, né? Até mulheres sonham em casar. Às vezes, o homem, ai, quando eu encontrar? Ah, mas não tem, assim, esse planejamento de que, ai, eu quero fazer isso, vou lutar por isso. Vocês já estavam buscando. Essa é a diferença, né? Quando o Marcos me pediu para casar, ele veio aqui, conversou com o meu pai, pediu em casamento, e ele ainda era seminarista. Verdade. Mas aí, ó, vamos entender uma coisa, do que é o passo pela fé... É que eu ia entrar dentro do que ela falou agora, né? Exatamente, do que é o passo pela fé. Porque, assim, é muito importante, dentro de um processo de formação do relacionamento, você estar preparado. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Corpo, alma e espírito. É, todas as áreas. Então, algo muito importante dentro disso. Assim, olha, eu sou geógrafo pela Universidade Federal de Pernambuco, eu tinha um trabalho reconhecido, a minha família tinha empresa, escola. Eu, na verdade, quando eu vim para o Evangelho, Deus disse para mim claramente, você vai largar tudo. Tudo. Meu pai, na verdade, foi alguém que até se posicionou contra. Porque ele disse assim para mim, rapaz, acaba bonito, novo, inteligente, ganhando dinheiro com essa história de ser pastor. E eu me lembro claramente que eu disse para ele, Pai, eu não vou para o seminário sem a sua bênção. Se o Senhor não me abençoar, eu vou ficar aqui, não tem problema, não. E aí, ele me abençoou. Então, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu abri mão e eu sabia o que eu estava fazendo. E quando o Espírito Santo me direcionou e disse que nós iríamos nos casar, eu não era contratado pela igreja. O Espírito Santo disse para mim que quando eu viesse para a Fortaleza, era para pedir a mão dela para os pais dela. Ele era voluntário no Ministério. Olha a importância de você ser voluntário. E aí, quando eu cheguei para conversar com o pai dela, eu disse exatamente assim, olha, eu estou pedindo a mão da sua filha em casamento. Ele é meio comediante também, né? Ele disse, oxe, pode levar o corpo todo. Está faltando o que para esse casamento? Não é só a mão, não. Aí, está faltando o que? Aí, eu disse, olha, eu atualmente, eu sou, estou desempregado. Meu Deus. Falei desse jeito mesmo. Pela fé, pela fé. Estou desempregado, mas eu não sou vagabundo. Eu podia estar roubando, podia estar matando. Mas não. Estou estudando a Bíblia. Estou estudando a Bíblia. Está tudo direitinho. E vai dar certo. E eu creio que o Senhor vai abrir uma porta se isso for de Deus. Aí, ele chegou para mim e fez assim, está faltando o que para o casamento sair? Aí, ela falou, né? Aí, disse, olha, pois se for por conta disso, quem paga a festa sou eu. Meu Deus do céu. Por que o meu não falou isso? Sogro, assista esse podcast, você tem uma dívida comigo. Gente, isso foi de Deus mesmo. Porque o meu pai abriu a mão, meu irmão. Foi o primeiro milagre que você viu no casamento, foi isso. Deus está no meio. Primeiro milagre. Quando a gente volta, eu volto para, na verdade, para BH, depois que a gente voltou, período de férias, cheguei, passou o Paulo César, vice-presidente da igreja, me liga. Marcos, vem aqui, eu quero falar contigo. Eu digo, meu Deus, alguma coisa. Cheguei e voltei. O pastor liga, né? A pessoa fica nervosa. Aí, fui lá. Aí, ele chegou e disse para mim, eu estava orando. Ontem, na madrugada, Deus mandou chamar você para fazer parte da equipe de pastores e obreiros contratados à casa. E ele ainda não tinha formado no seminário? Não. E ele ainda disse assim, e você vai ser contratado e ainda vai ganhar uma bolsa do período recente do seminário. Meu Deus. Um semestre, né? Um semestre. Muita gente tem que ser realmente corajosos para seguir aquele direcionamento. Exatamente. E fé não é irresponsabilidade. Não. Fé é você colocar diante de Deus aquilo que você busca, você coloca diante de Deus. Aquilo que não existe, ele vai vir a existir. Muito bom, muito bom. E você fazer a sua parte. Deus abre a porta, mas você precisa se mover até a porta. Exato. Lembra que ele era voluntário no ministério? Como é que ele ia ser conhecido se ele estivesse lá nas tardes, ele dormindo? Sem fazer nada. Verdade. Joguei com muitos amigos da gente que estavam fazendo isso. Verdade. Dentro do seminário. Dando em cima das meninas, né? Sim. Mas ele estava servindo. E foi assim que ele foi visto. Então, existe, não é a pessoa se preguiçosa, né, amor? Tu disse. É verdade. Isso tem realmente que ser forte e ser corajoso. Deixa eu aproveitar aqui que eles estão falando muito em provisão, em dinheiro, em bênção financeira. Deixa eu aproveitar para eu agradecer aqui um parceiro. Você me permite, dona Orrani Cabral? Gente, eu quero aproveitar aqui para mandar um beijo especial para o meu amigo Ian e para o pessoal da Lima Marinho, corretora de seguros. Não sei se vocês já conhecem, pastora, mas nós temos a cobertura aqui da Lima Marinho, que ela é parceira e ela é ligada à Prudension. Nós temos um seguro de vida e eu amo esse seguro de vida, porque todas as pessoas que eu falo de seguro de vida falam logo assim, eu lá vou fazer seguro de vida, quero nem pensar em morte. Esse seguro de vida, ele é diferente, porque ele é um seguro que ele traz benefício para a sua vida em vida. Você não precisa morrer para ter benefício com ele, meu filho. Nesse seguro de vida da Prudension, você faz o seguro, você está coberto também em relação a acidente, qualquer imprevisto que aconteça na sua vida. Nós que somos funcionários liberais, pessoas que dependem do corre do dia a dia ali para sobreviver, a gente precisa estar coberto de alguma forma. E tem uma outra coisa muito especial na Lima Marinho, que é ligada à Prudension. Por quê? Você faz o seguro de vida hoje, daqui a 10 anos, em um seguro comum, nada aconteceu. Você vai continuar pagando do mesmo jeito. Se você parar de pagar ali, você perdeu o dinheiro que você pagou aqueles 10 anos. Com a Prudension, você tem uma diferença gigantesca. Paguei durante 10 anos, chegou ali, eu quero o meu dinheiro de volta. É como uma poupança forçada, eu posso pedir o meu dinheiro de volta e ali eu posso ter ali o dinheiro corrigido, tudo direitinho para pagar a faculdade de um filho, para comprar um carro, uma casa, enfim, o dinheiro é seu. Ou se você não quiser, daqui a 10 anos, você deixa de pagar e o carro ou o seguro está quitado, você passa o resto da vida ali sem precisar pagar mais o seguro e está coberto. É bom demais, né? Muito bem, é ótimo. Mas eu quero aproveitar também para falar do pãozinho, com aquela receita caseira, o pão mais delicioso da galáxia, o pão artesanal da Manu. Receita da vovó. Olha isso aí, meu amigo, olha que delícia, olha isso aí. E agora que você viu, já está com água na boca aí com o pãozinho da Manu, deixa eu aproveitar para eu presentear os nossos convidados. Eles foram recebidos aqui com o pãozinho quentinho da Manu e agora vamos ganhar um para levar para casa para comer com os filhos. Eu estou sabendo que tem três filhos, tem um quarto para chegar, que o pastor diz que vai trabalhar hoje ainda quando chegar em casa. Forte, forte. É verdade. Vai levar um pãozinho para casa também, delicioso, para comer com a família. É uma delícia, gente. Muito bom, muito bom. Bom demais. Sensacional. A gente estava aqui falando, três filhos, vocês têm 14 anos juntos, né? Depois da decisão, do sim, tudo cresceu. A família cresceu, o ministério cresceu e veio também durante isso processos, alguns difíceis, outros mais tranquilos. Durante essa caminhada de vocês, o que vocês passaram assim que foi mais difícil que você pode estar falando assim, isso eu aprendi, posso estar compartilhando com vocês? Bem, por mim, a primeira coisa é assim, todo mundo passa por dificuldades, né? E assim, tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender sobre essa questão, né? Problemas são pontos de impulsionamento. Você vê que hoje em dia, para que a pessoa possa ter sucesso, ela tem que aprender a solucionar problemas. Então, quanto mais problema você está aí, está me escutando, solucionar, mais longe de você vai. Então, na nossa trajetória, a gente sempre foi conhecido por serem pessoas que resolviam as coisas. Resolvedores de problemas. E isso aí nos fez galgar, digamos assim, patamares maiores. Então, por exemplo, o pastor Márcio chegava para a gente, aí porque ele colocou a gente para quê? Olha que coisa. Dois jovens, dois jovens, que todo mundo queria trabalhar onde? Na época ainda era mocidade. Olha, para você ver a idade. Mocidade da Lagoinha. E aí, dois jovens vão para onde? Vão trabalhar com jovens. Ele chega para a gente e faz assim, vocês vão trabalhar com a terceira idade. A pastora Gemini é terapeuta ocupacional. E aí eu fiquei, meu Deus, trabalhar com a terceira idade? Mas será que eles vão respeitar a gente como pastor? O tão novo desse jeito? A gente tinha a cara de bebê, né? Tem até hoje. Todos os anos diziam que tinha um neto para ser com a gente. Tinha um neto e um neto. Era tanto neto igual a mim. Era. E eu, meu Deus. Ai, minha neta parece contigo. Meu Deus do céu. Que fugiu, né? Como é que vai ser isso? E olha que coisa interessante, veja. Algo completamente improvável que eu poderia ter dito assim, não, pastor, não vai dar para a gente não. O que é isso? Como é que vai ser? O que é que nós fizemos? Aceitamos o desafio. A partir do trabalho com idosos, a gente criou um projeto para idosos. Ganhamos prêmios, carros do governo. Tínhamos um culto para dois mil idosos pela manhã. Programa na rádio e programa na rede super. Na TV, né, David? Na TV. A partir desse programa, foi que também foi mais um desafio que o Alex Passos chegou e chamou a pastora Jemim e me disse, olha, vamos lá, vamos apresentar. E ela, vou nada com esse sotaque, desse jeito que eu sou, aquela coisa toda. Mas a partir disso aí, foi que nós saímos da terceira idade para entrar dentro da área de comunicação. Então, muitas das vezes, a gente tem que encarar o desafio. Tem que encarar. E é um amor imenso, porque foi um dos melhores, foi assim, um dos, posso dizer, um dos melhores fases da nossa vida foi trabalhar com eles, né? Foi verdade. A gente aprendia muito com eles. A Bíblia fala que a gente tem que aprender. As mulheres mais novas aprendem com as mais velhas. E, assim, a gente teve uma vivência maravilhosa. Foi. Agora, assim, desafio, né? Para a gente, um recente foi quando a gente tinha uma promessa de Deus que teríamos, a gente tinha duas meninas e tinha uma promessa de Deus que teríamos um menino. E eu fiquei grávida. Só que, depois que eu descobri que eu fiquei grávida, aí havia aquela alegria. E, quando você descobre uma gravidez, você não está falando só de algo físico. A gente fala sobre sonhos, sobre expectativas, né? E, nossa, agora a promessa de Deus tinha dado uma palavra para a gente já há muito tempo. E, de repente, eu perdi aquela gravidez. Eu tive um aborto espontâneo. E, assim, não tinha nenhum motivo em si. Não tinha nenhuma explicação. Aconteceu. E, quando eu comecei a ter o sangramento, aí eu falei para o Marcos, Amor, e tal. A Marcos, não, amor, vamos orar, vai dar certo. Ligou para o doutor e tudo. E, aí, quando a gente terminou o culto, foi um domingo, não temos? Eu cheguei em casa. Aí, eu comecei a sangrar mais. Aí, eu pronto, já foi. A mulher sabe, né? A gente sabe a intensidade, tudo. Até então, era só uma borrinha. E, aí, pronto, veio. E, esse foi um desafio muito grande, porque a gente já era pastores, assim, de uma denominação. E tem aquela questão, Ah, tu é pastora, tu não prega sobre fé. Tu prega sobre cura. Vocês pregam sobre isso e não estão vivendo. Porque vem essa cobrança. Vem as setas, os dardos inflamados do inimigo. Se você não estiver forte nesse... O dia mau chega. O dia mau chega para todo mundo. É verdade. Para abater a gente. E, nesse momento, para mim, assim, o Marcos foi muito força nesse momento. Por quê? Porque ele não deixou ele me abater. Porque quem perdeu a gravidez também não foi só eu, foi ele também. O filho, o sonho era dele também. E, assim, eu sei que ele também se abateu. Não, mas não... A gente não deu sorte. Vocês não sabiam ainda, né? Aí, mas para ele também era todo esse sonho que se foi. Mas ele, naquele momento, ele foi realmente sacerdote. O marido, ele tem que ser isso. Ele é o provedor do laço, sim. Mas ele é o sacerdote. Muitas vezes, a mulher, ela pega esse peso para levar uma casa espiritualmente sozinha até mulheres cristãs. E estão ali em oração. Ah, porque a Bíblia diz que a mulher é santa, só a gente fica o marido. Mas a Bíblia diz que a proteção é o marido. Eu costumo dizer assim, ó. Só existe goteira. Ah, mulher goteira. Eu digo assim, só existe mulher goteira onde tem um teto furado. A goteira só existe onde tem um problema no teto. Então, vai ver lá o teto, conserta o teto rapidamente, que não tem goteira. Então, o Marcos, ele foi proteção para o nosso lar espiritual. Ele foi sacerdote. Ele foi o profeta para mim. Ele foi um pastor. Porque o que acontece muitas vezes? O pastor, ele é pastor lá fora. Mas ele não é pastor em casa. Muito bom. E ele pastoreou o meu coração. E não adianta de nada, né? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria casa. E aí foi, disse que nasceu o meu projeto com mulheres. E isso aconteceu. E essa é a parte boa. Essa é a parte da vida. Que é superar, né? Superar. Quando você supera. Pegar o problema, pegar o limão e transformar em uma limonada gostosa. Isso. Que é lado, né? É daí que vem os testemunhos. É daí que vem a cura, né? Veio o Ministério de Mulheres, que é um ministério que trabalha já tem dois anos, que foi quando eu passei por esse turbilhão. Então, me levantei com tudo aquilo que eu tinha dentro de mim. E o Senhor foi ministrando. Foi um tempo de cura, de restauração. E aí o Ministério hoje, o Ministério de Mulheres trabalha Espírito, Alma e Corpo. Entendendo que a pessoa, às vezes, na igreja, só valoriza, tipo, o Espírito, tudo é demônio, expulsar demônios. Tem coisa que é do corpo. Tem coisa que é das emoções, que é da alma. E aí foi, começou, eu comecei a entender em mim. E a partir de mim, comecei a trabalhar com outras pessoas. E, resumindo, o testemunho, tá, Flávio? Teve mais uma coisa, né? Porque, por causa desse testemunho que você fez no Rios, uma editora de São Paulo te ligou pra você ser coautora de um livro. Foi. Pra contar esse testemunho, junto com um livro que chama Mulheres como Luzeiros para o Mundo, né? Aí pediram pra eu escrever um capítulo sobre esse testemunho. E o que aconteceu? Passou um tempo, exatamente, eu fiquei assim, né? Porque um ano depois, exatamente, um ano depois, eu estava dando luz ao Judá. Igual falar a promessa que Deus deu na Bíblia pra Isaac, pra Abraão. Daqui a um ano, você estará com seus filhos. Meu Deus, que incrível. Daqui a um ano, assim como o profeta profetizou na vida daquela mulher. Daqui a um ano, você estará com seu filho nos braços. E aí, quando passou mais ou menos uns três meses, fazia teste de gravidez. Aí o Márcio falou, amor, guarda esses testes aí, dá tudo negativo. Aí, sempre tem que ter uma história engraçada, né? Teste da Shopee. Não tem que falar site da China. Aí, para de fazer esses testes. Vamos fazer o seguinte, você não vai fazer mais isso, porque você vai ficar ansioso. Vai cuidar do seu coração, vamos pro Ministério. Vai dar certo e tal, vamos fazer nossas coisas. E Deus proverá e vamos trabalhar que vai dar certo. Trabalhar, vocês entenderam, né? Trabalhar todas as causas. Nossa senhora, você faz aí do trabalho, pastor. Passamos a nossa parte, que Deus vai fazer a dele. Multiplicar, gente. É, a nossa parte é a melhor, o nosso trabalho é o melhor, né? Aí, eu muito bem. Aí, quando, vê só, a gente terminou o culto. Lembra do culto, né? Eu tinha perdido num domingo. Depois de três meses, uma tia do Kid chegou pra mim e falou assim, pastora, tu tá grávida? Aí eu falei, não. Aí ela disse assim, a Ana disse que tu tá grávida. A Ana é a minha filha mais velha. Na época, ela tinha cinco, né? Aí eu digo, não. É porque ela me vê sem cinta. Fez me ver toda acolhada, né? Que eu vou pra igreja toda. Aí ela, não. É que eu ia perguntar a ela. Aí, quando a gente chegou em casa, aí o Marcos sempre tem esse momento, assim, de contar a história. Digo, ó, agora o papai vai ter um momento com vocês. Ou então os dois juntos, ou então eu. E tem dia que é, amor, vai tu. É porque tem dia que a gente tá cansado, vamos ser reality. Fica negociando entre os dois. É verdade. Tem dia que é os dois, que tu tá empolgada, vai os dois, né? Aí, Ana, como é a história? Conta pra mamãe, por que tu disse que a mamãe tá grávida? Porque você tá grávida, meu. Aquela pontada no coração, né? Mini infarto. Já é profeta. É mesmo. É mesmo. Como é? Conta pro babá. Deus falou comigo. Como Deus falou contigo, Ana? Olha, eu me ajoelhei, pedi a Deus um irmão, e ele disse que ia me dar e tá na barriga da mamãe. Meu Deus. Aí a gente, como é que tu sabe que... E a gente tentando fazer as perguntas, pra não tirar a fé dela, né? Sim, sim, sim. E como foi que Deus falou contigo? Porque era uma voz de homem, não era do meu pai, nem do meu vô. Era a voz de Deus. Meu Deus. Aí na mesma hora, deixei o Marco lá conversando com ela. Lembra do teste? Tava guardado. Aí eu fui lá, peguei. Aí tive assim, nem... Tinha que dizer, né? Ah, em jejum, não sei o quê. Que em jejum? Ele já tinha saído pra comer, já era da meia-noite. Aí eu fui lá, fiz o teste. Pós-escuto. Aí o Marco deu positivo. Aí o Marco, com os olhos cheios d'água, falou, amanhã a gente vai no laboratório. Já falou nada pra ela. Aí a gente foi, quando chegou no laboratório, já tava com 68 mil. Aí eu, valeu meu Deus. Aí eu corri, liguei pro doutor, né? Pro meu médico. Aí o doutor, pô, vem aqui. Aí vamos fazer a ultrassom. Quando a gente foi fazer a ultrassom, aí eu conversando que era o mesmo médico da que eu tinha perdido, né? Aí eu disse, doutor, não quero falar nada pra ninguém, tudo. Porque, né? Deixa dar os dois, três meses. Ele, minha filha, deixa eu te falar. Você não tá entendendo. Você já tá caminhando pros três meses. Meu Deus do céu. Já é uma gravidez consolidada. Não tem mais o que você não dizer. Por quê? Porque você já tá grávida. O bebê já tá aqui. Se você tivesse vindo na outra semana, eu te dizia o sexo. Aí a Ana tava lá. É, isso aqui. Aí ele falou, qual é o sexo do bebê da mamãe, né? O que é o bebê? Aí ela falou, um menino aí. E ele falou a mesma coisa assim, como é que tu sabe? Por que Deus falou comigo? Aí ele falou assim, eu acredito. Eu acredito. Aí vem na outra semana. Aí a gente foi. Aí quando chegou lá, que ele colocou assim, né? Outra ação já na barriga aqui. Aí ele olhou e falou assim, não é que a menina tinha razão? A menina tava sabendo mais do que vocês. É um menino. É um profeta de Deus. Eu quero marcar um horário pra me consultar com essa menina, conversar com ela. Aí eu disse, olha, mas eu era achar revelação. Mas não avisou nada. Aí eu digo, ó, meu marido tá lá fora. Ele vai entrar. Eu sou indignado pra ele, ok? Aí tá bom. Eu não vi essa parte não. Aí, vai Marcos, pode entrar. Aí o Marcos veio. Aí quando o Marcos entrou, ele olhou assim pra televisão, que ficou televisão assim, né? E te deita. Aí ele olhou, começou logo a rir. É um menino. Aí ele... Mas é claro que dá pra ver um menino. Eu disse, tô vendo um pinto dele ali. Olha o pinto do menino. Olha lá. Aí o doutor, você não tá vendo? Aí eu, não, não consegui, eu vejo tão emocionada. E eu assim, com os olhos cheios de água, não por ser um menino, por que fosse menino, menina. A gente ia ficar feliz do mesmo jeito. Mas por ver que Deus realmente tinha falado. Mais uma vez, a promessa de Deus se cumprir por tudo aquilo que representava. Aí o doutor, eu vou desenhar pra você ver. Aí desenhou o órgão. do menino bem direitinho. Ele desenhou o pinto todinho. Foi. Então assim, desbocado, já fala lá. Aí foi muito legal. Aí a gente teve, e com um ano depois, a gente teve o Judá, que é um menino forte, corajoso. É uma bênção nas nossas vidas, né? Eu queria fazer só uma colocação aqui, antes de vocês entrarem nessa parte aí, do milagre de vocês aí, do Judá, essa bênção. Você tava falando sobre o homem ser sacerdote lá, ser a proteção, realmente. E a minha esposa tem pregado muito sobre isso esses dias. A gente tem batido muito nessa tecla do posicionamento e da função de cada um. Não existe um melhor do que o outro no casamento, mas existe uma função determinada por cada um. E sempre que a minha esposa fala sobre isso, eu me lembro muito claro de uma cena nossa, lá em Caraizinho de Amontada, com o nosso filho. O nosso filho tinha um ano e pouco, eu acho que ele não tinha nem dois anos, né amor? Naquela época ainda. E a gente tava andando num carro 4x4 e era uma parte de areia que era meio que assim, de lado, sabe? Era meio uma duna pequenininha, né? E a gente tava andando aqui no carro e eu no banco de trás com ela e com o Pedro Augusto. Pedro Augusto tava no colo dela. E o meu filho é louco, apaixonado pela mãe dele, o amor, o xodózinho dele é a mãe dele, né? Então ele tava ali no carro, aninhado, no colinho dela e tudo. E quando a gente tava andando aqui, a areia cedeu um pouco e o carro meio que deu uma, sabe? Uma derrapada assim. Na hora que deu, todo mundo deu, deu aquele gritinho no carro, deu aquele frio na barriga. Na mesma hora que o carro derrapou, gente, ele pulou no meu pescoço, ele tava no colo da mãe dele, mas ele pulou assim com um ar de desespero e pendurou no meu pescoço, tipo como quem diz papai, me segura, me socorre, entendeu? Olha só, quem é o xodózinho, quem é o amor, o lado da ternura, do afeto, é a? Mãe. Mas quem é a segurança dele? Olha, ele tava no colo da mãe dele, ele tava seguro no colo da mãe dele, mas naquela hora, na hora do pacapá, é o meu pai, então peraí. Ele não tinha nem dois anos ainda, mas a gente pôde entender isso. Então assim, quando os casais entenderem que dentro de uma casa, cada um tem uma função, ninguém é melhor do que ninguém, mas tem os papéis a cumprir, os casais vão começar a caminhar melhor. Eu acho interessante, eu acho lindo, porque a Bíblia diz que o homem é a cabeça do ar, mas a mesma Bíblia diz que quem edifica a casa é a mulher. Porque se o homem é a cabeça, por que não é ele que edifica? Porque toda cabeça precisa de uma base, precisa de um pescoço, nenhuma cabeça fica no lugar se não tiver um pescoço pra segurar ela. E a mulher é isso, é esse movimento, é essa direção. Eu falo pras pessoas que eu era igual aqueles burros com o olho tapado, assim, eu só olhava pra um lado. Quando a minha mulher entrou na minha vida, é como se ela tivesse me dado uma visão, é como se eu tivesse ganhado esse movimento de cabeça que eu não tinha mais, que eu só olhava pro pecado, eu só olhava praquilo. E a minha mulher trouxe esse movimento de volta pra minha vida. Então, quão importante as pessoas saberem definir qual o papel de cada um realmente dentro de um ar, né? É importante, faz toda a diferença. Aí para de ficar batendo cabeça um com o outro e disputar, porque às vezes os casais estão disputando um com o outro, né? Quando você entende seu papel, quando você entende a importância de cada um ali dentro do propósito, que é o casamento, né? E quando cada um tá na sua função, naturalmente as coisas fluem. Naturalmente. E sabe o que flui também? Esse quadro que a gente já tá chegando, Intimidade Flui, que é uma beleza e com vocês vai ser bom demais. Até porque eu preciso dizer algo. Esse quadro Intimidade tá ainda mais do que especial, porque a gente vai dar aquela forcinha, um up pra vocês pra ter mais intimidade um com o outro. Olha aí. Lembra do quarto filho que a gente falou que tava chegando? Tava chegando? É isso mesmo. Eu quero aqui dar de presente pra vocês algo especial da FarmaVim. Aquele produtinho que vai te ajudar, né? Para aquecer as suas noites com o seu amor. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! As vitaminas... Como é que ela tá? Dá lá? Vitamina do amor! Vitamina do amor! Vitamina do amor! Pode abrir pra mostrar pro pessoal de casa. Olha... Esse aí pode abrir, viu? Esse aí... Um pra cada! Meu Deus do céu! O negócio tá funcionando, viu? Gente, deixa eu falar pra vocês aí. Esse aí é o Libivir. Meu Deus! Ele vai aumentar o Libir. Vai tomar, não. Bastou? Se o negócio tá bom, agora vai ficar extraordinário, excepcional. noites de avivamento. Vão renovar as alianças muitas vezes agora. Eu acho que tem mais alguma coisa aí. Deixa eu ver. O que é isso, pastora? Abra, por gentileza, isso daí pra gente ver o que é isso aí. Tá, rapaz. Olha, ixi! É tudo santo pra quem é casada. É tudo santo. Eu gostei dessa parte aqui. Ainda ganhou aí, dá um brinde aí. Olha aí, que beijo. É pra ver lá, pastora, o negócio. Tá vendo aí, amor? Rapaz, vocês estão... Bacana, viu? Gostei, galera. Pois é o seguinte, nós vamos testar. É a primeira vez que vocês estão dando, não é isso? É! Olha, vocês foram premiados. Nós vamos testar. É porque a gente testou antes. E a gente vai indicar pras ovelhas. Isso mesmo. Olha aí, tá vendo? Mas olha como a gente pensa como um todo na família. Teve pra aumentar o libido do homem e teve pra aumentar o libido da mulher pra não ficar aquele negócio assim de só infeliz, entendeu? Claro. É explicando como é que toma, viu? Eu pensei que era pra fazer aqui, ó, pra gente marcar os dias que coisam. Uma tabela pra você marcar o dia que tá coisando. Isso aí é pra ajudar, porque senão pode ser que o sujeito tome demais e mate a pastora. Então, diz como é que... Não, não, não. Aí não dá, né? Aí não dá. Deixa eu agradecer também a Invictus Idioma. Você que quer falar inglês em apenas 18 meses é garantido. Senão, seu dinheiro de volta. A Invictus Idioma tem uma metodologia incrível que faz você realmente falar fluentemente inglês, entender fluentemente inglês e não passar vergonha, né? Na hora de viajar. Aqui mesmo no Brasil a gente precisa muito, né? Então, não deixe de acompanhar Invictus Idioma. Um beijo para o Davi. Gente, deixa eu aproveitar agora antes da gente partir pro quadro Intimidade pra agradecer mais um parceiro. Estou falando da BJ Móveis. Bom Jesus Móveis. Esses móveis lindos que vocês estão vendo aqui no nosso podcast, no nosso escritório, tudo nosso hoje aqui no estúdio é BJ Móveis, né, amor? O Café com Cristo. Lá no nosso escritório, o Café com Cristo. Hoje o nosso cenário é tudo da BJ. Exatamente. Um beijo, pessoal, da BJ Móveis. É uma loja online que você pode fazer o pedido, recebe o catálogo e você escolhe, chega bem rapidinho na sua casa, eles montam. Super de confiança. Bom Jesus Móveis, viu? E também agradecer a Grand Royal Beach Club, o espaço mais incrível para o seu evento, para o seu casamento, na Praia do Futuro, em Fortaleza. Lá é feito vários casamentos, festas de contraternização. inclusive já foi feito um réveillon da igreja deles lá com a gente, tá vendo? Grand Royal Beach Club é o seu local preferido, o céu começa ali. É verdade, é verdade. Agora, 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 para partir de vez para o quadro Intimidade, nós iremos presentear os nossos convidados especiais com esse pijama lindo, maravilhoso, da De Noite. Eu adoro De Noite. É de vocês. Tá pensando o que, minha amiga? Você viu, né? Ó, a gente ganhou, certo? A vestimenta. Não vai vestir, é? Agora! E também. Meu Deus! Mas o remédio só toma depois, é que ele vai pedir. Eu tava bebendo água direta, eu acho que ele botou o remédio e já tava falando aí. Chegou a hora do nosso quarto. Eu vou dizer se vai fazer efeito, viu, gente? Vou dizer. Nos próximos podcasts, a gente vai dar já grávida. A vontade. Partiu. Intimidade! Então é isso, gente. Estamos de volta com o quadro mais querido e amado do Brasil, o quadro Intimidade. Vamos conhecer. Estamos com os nossos pijamas de noite. De noite, todo mundo lindo. Quero dizer que não é um vestidinho, mas também pode ser, porque não é só um pijama, né? Dá pra ir pro shops. Não é só uma camisola. Você pode usar. Coloca acessório diferente. Eu até posto sempre nas minhas redes sociais. Mas tem aí esse modelinho lindo que dá pra você usar também como vestidinho. Mas é uma camisola. É verdade, é verdade. E eles estão lindos. Vamos ver se é um pouco mais da intimidade deles agora, de pijama. amei, 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 amei. Muito bem. Ah, mãe, eu tô vendo outra coisa. Novidade também. Novidade também. E eles agora já estão com o pijama oficial com a marca do Até Que a Morte Separe. Se você que tá assistindo quer ter um pijama exclusivo do Até Que a Morte Separe com a nossa marca, você já pode comprar na De Noite. Olha isso, amor. Que lindo. Vai vender. É a marca de vocês. É, vai estar vendendo lá de noite. Olha que legal. Muito bacana. E é muito bom o tecido. Eles já querem ir embora pra coisa. Muito bom. Sabe o que a gente faz, Pastor João, aqui? Eu sempre falo isso pras pessoas. A gente vai viajar de carro aqui dentro do Ceará. A gente sempre viaja de pijama. Bota uns pijamas desses. Eu vou embora com ele. Eu já disse. A gente vai embora. Vamos pra casa com ele. Eu não vou parar. Eu vou embora. Eu vou parar no mercantil. A gente desce com ele. Desce com ele, é verdade. Ela é da Mercana, menina. A gente é pijama. Muito bem. Olha, ela estava super ansiosa. Aí chegou o grande momento. É verdade. Ela já treinou algumas coisas, mas você sabe que a gente muda. Não adianta, não adianta. Todos os podcasts. Ela acha que vai saber. O que é que você faz pra descansar? Ou assiste podcast. Ou assiste pra pato. Vocês estão vendo? Esta bolinha linda, maravilhosa, vai funcionar como uma batata quente. Nós vamos apertar e vocês vão ter o tempo de resposta. Vai levar um susto. Vamos ser vários sustos. Vão ser alguns sustos, mas tem que responder. Eu acho que vocês conversaram com Marcos antes, né? Porque pense numa pessoa que toma susto aqui, né? Vocês vão responder juntos. Você tem que acertar sobre ele e você tem que acertar sobre ela. Eita, 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 eita. E aí deles, se não sabe. Faz 14 anos, três vezes já sabe tudo um da vez do outro e não erra nada, sabe? Eu acho, também acho. Bora lá? Vamos ver, vamos ver. Quem vai começar? Então, antes de começar, vamos lá. Quando você apertar, eu faço a pergunta bem rapidinha. Acertando a mão, você já vai com a outra, tá bom? É. Não, é quando você já pode falar. Três, dois, um, vai. Qual é o número da calça que ela usa? 42. 42. Acertou. Acertou? Vai, vai. Passa pra ela. É, já tá valendo, já tá valendo. Vai, qual é a altura dele? Qual é a altura dele? Qual é o cantor ou a cantora preferida dela? Tira a mão de cima. Ou na Paula Valadão. Não. Tira a mão de cima. Tira a mão de cima. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Tira a mão de cima. Vai falando. Qual é? Esse do canto quente. Ou na Paula Valadão. Eu pensava que tu era Valadete. Eu sou Valadete. Valadete. Meu Deus do céu. Que é? Dez, dois, um. Que é Valadão? Aí, continua. Conto pra ela, né? Conto pra ela. Eu fiquei curioso. Quem é? Várias. Oxi. Mas ela gosta da Ana Paula. Eu gosto. Todo mundo gosta dela. Não pode ficar com a mão em cima da bolsa. Ela não explode. Calma, 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 calma. Então vai. Vou perguntar. Vai. Passa em ânimo. Ela é 40 graus de fogo. Fogo para o santo poder. Dez, dois, um. Que é isso? Aperta mais. Tá complicando. Dez, dois, um. Qual a comida preferida dela? Massas. Tira a mão de cima. Tá valendo já o tempo. Livro preferido dele? É... Bíblia. É a Bíblia, é a Bíblia. É, mas perdeu o tempo. É perdeu o tempo. Eu ia dizer o que tu tá lendo agora. Tá um a um, tá um a um, tá um a um. Agora, vai. Dez, dois, um. Qual foi o presente que você deu a ele que ele mais gostou? Presente físico, tá? Três, dois. Perfume, o perfume. Aquele perfume. Para, tá mentindo. Vai falando. Ele tá mentindo. Vai, vai, vai. Vai. Nossos filhos. Presente físico. Físico. Os filhos são físicos, né? Não é algo. Não é algo. Não é algo. É fantástico. É o relógio, o relógio, o relógio. É você, amor. Qual é o lugar da lua de mel que vocês tiveram? Ai! Tá. Foi aquilo, será? Ah, é só foi fácil. As perguntas dele são fáceis, viu? Vai lá, vamos. Peraí, tio. Valeu? Gente, eu fico com medo. Três, dois, um. Qual é a coisa mais romântica... Ux, o que é isso? Ah, que ela tá corno. De novo, vai. Três, dois, um. Qual é a coisa mais romântica que vocês já fizeram juntos? Eita. Dançar em Nova York. É, é muito boa. Tira a mão de cima. Toda pessoa tem uma mania. Qual é a mania dele? Várias, né? Vai falar a mania, oi, que vocês sempre falam. Ai, meu Deus. Ele fica balançando a perna deitada. Eu fico agoniando. É isso mesmo? Eu tenho uma mania, eu tenho essa mania. Mas, é. Vale? Ponto pra ela? Pronto, pronto. Valeu, valeu. Qual é o versículo que ela mais gosta da Bíblia? Ixi, esse é fácil, amor. Não, meu Deus. Tá chorando muito rápido. Ponto pra ela, que tu não foi. Vai. Agora é ela, vai. Qual é o versículo que ele mais gosta? É, que ele sempre fala. Corpo, alma e espírito. Que a pessoa tem que ser irrepreensível no corpo, na alma e no espírito. É, você não tá falando, seis, quatro... Eita, eita, eita. Ele tá mentindo, meu Deus. Eu não falei nada. Tá errado a citação. É, já sei. É, justiça de Deus. Não, era o mesmo, mas tava errado. Ah, não, tô nervosa. Ele quer que eu acerte. É, você é o mesmo, acerte. Ou é o primeiro ou é o segundo? Mas acertou. Vai lá. Qual é a parte do seu corpo que ela mais gosta? Eita! Esquentou, esquentou, esquentou. Vai, 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 vai. A boca. Muito bem. Valeu, valeu. Ela já apertou. Já apertou. Qual a parte do seu corpo que ele mais gosta? Eu tô com mais bandidos. Ai, é o seis, né, amor? É, sim. Muito bem. Qual é o tamanho do sapato que ela usa? Trinta e seis. É verdade. Ele compra o sapato pra mim. É. Calma aí, mas não deu. Você viu que você demorou, né? Demorei. Agora pra ela, né? É. É. Foi pronto pra ela, vai. Qual a cor da peça íntima sua que ele mais gosta? Eita! Eita! Preta. Só não pode ser nude. Vermelha. Ele também. Não põe a mão, não põe a mão. Qual é a cor de batom que ela mais usa? Nude. Sem sombra de dúvida. Nude? E ainda sem sombra de dúvida. Não é, né? Mas ele já ganhou um pouco. Ele sabe o que é nude, os homens sabem o que é nude, ó. Tu usa... Marrom. É tipo essa cor aí de pele. Isso não é cor de pele, não, né? Nude, não. Isso aí, não? É, não. É nude isso. Não, o Z, né? É. Um batom nude. Mas é tipo... Mas é tipo um rosa. Um e a menina que é nude. Mas ela usa muito isso. Foi pronto pra quem? Mas eu entendi o que ele quis dizer. Um marromzinho claro, né? Ela sempre usa essas cores que ela tá usando. Muito bem. O que era essa? Eu quero saber de quem foi o ponto aí, que eu não entendi. Eu ganhei. Ele não acertou, não, né? Ele falou nude. Ela falou é um marrom, é daquilo. É tipo nude. É, eu entendi o que ele quis dizer. Deixa o bichinho ganhar um ponto, bichinho. Vai, vou te dar isso. Vai lá. Qual é a música de vocês? Eita. Encontrar você, Bob Jonathan. Olha, tu fica demorando. Calma qual é o melhor amigo dele. Tu me deixou perguntar o que eu falo. Ele fica pressionando, aí não me pega. Explode na minha mão. Vai, eu vou te dar mais uma chance. Quem é o melhor amigo dele? Espiritual. Espírito Santo. Ele tem que ser físico, que chora é essa? Ela não quis, ela não quis dar a mão pra ninguém. Você viu o quanto que é competitiva, você percebeu, né? Vai lá, vai. Olha, eu tô esperando. Não é, pra você falar. Até agora você não acertou. De um amigo. Não, Felipe, Felipe, não. Não. Quem é, menino de idade? Vai falando, vai falando. Espírito Santo. Não, Espírito Santo não vale, eu já disse. Espírito Santo é de mastigo, né? Ele tá falando pra demorar. Eu já falei vários amigos que ele conversa direto. Não, amigos. Mas amigos mais... Amigos mais chegados. Quem é? É o melhor amigo dele. Quem é? Quem é, meu amor? Sei lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, agora calma. Só um minuto. Agora você me dá a bola bem aqui. A pergunta agora vai ser rápida e objetiva. para os dois, sem pensar, rápido, 14 anos de casado. Quantos amorzinhos por semana? Rápido? Levanta, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Ela demora. Eu ainda não entendi. É, Felipe, quem vai responder primeiro? Não, tem que responder logo. Quantos amorzinhos por semana? Ele disse que cinco, disse que um. Não, não falei cinco, não. Eu pensava que era só levantar pra dizer. Duas a três. Tentativas ou... Não. Certas. Não, geralmente a gente fica nessa média, dois a três. É. Se não for, ele já fica... Ah, eu digo, vou marcar igual presidiário, assim, ó, pra tu ver quando foi. Não, o calendário da paixão. Pronto. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Agora, produção, quem foi que ganhou? Eu, porque todos estouraram na mão dele. Não. Então, eu acho que eu ganhei, com certeza. Menina isso aqui, dá um susto na pessoa. E teve umas que você só repassou pra mim. Ah, foi melhor. E é bom que ela responde, ela sabe, nem se tá certo, já vai passando. É tipo assim, que vira. Mas não é assim, batata quente. Mas tem que ir primeiro acertar. Quando eu tinha acertado, ele tava mentindo, porque ele tava dizendo assim. Pastor, não, gente. Pastor, não, gente. Não, 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 pra explodir aí. Não, não é isso, não. Não, não é isso, não. Gente, mas vamos lá. Sem competições de versículo. Pastor Marcos ganhou. Infelizmente, você vai ter que pagar a prenda. Ele ganhou. Ele ganhou. Não, você tá puxando o lado dele. A produção anotou e disse que foi ele que acertou mais. Vai, amor, vai. Você tem que reconhecer a derrota. Irmã reconhece que dói mesmo. É verdade. Ó, dá forma pra você reconhecer. Vou passando pela prova. É exatamente isso que você vai fazer. O que é que você vai fazer? O cantor da relação, pelo que eu sei, é o meu amigo Marcos. Não, você não vai cantar. Você vai se declarar pra ele com uma canção. Olha aí que lindo. Olha aí. Você vai pensar... Se você quiser compor uma canção agora pra ele, você pode compor. Agora, se você quiser pegar alguma canção também, como ele falou um aí que representa vocês, você pode cantar essa canção pra ele também. Olha bem nos olhos dele. Afina a voz e arrepia. Não, mas essa daí é, tipo assim, no casamento, né? Pode ser. Tipo, quanto tempo eu esperei essa. Não, ele tá dando um exemplo. Você não precisa fazer. É, o que você quer. Ah, eu vou cantar uma feminina. Vou cantar. Posso ouvir? Pode, claro. 3, 2, 1. Arrepia. Deus uniu. Pastorão, declaração, pastorão. Deus uniu as nossas vidas de uma vez. Tá ótimo, gente. Eu tô... Eu sou assim. E cada dia é o primeiro, como no primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai. Tá ótimo. Vai, amor. Continua. Não vai. Tá lindo. Mentira, não tá, não. Tá horrível. Eu vou guardar esse vídeo pro resto das nossas vidas. Declare pra ele. Ou corte. Vai, amor. Vai ser maravilhoso. É, vai continuar cantando. É, você tá declarando seu amor pra ele. Tu tá brincando. Vai ter. Eu tô com vergonha de cantar. Vai nos olhos dele, medita. Ô, gente, eu vi isso que vocês botaram outro casal pra cantar. Eu sabia que ia cair pra mim isso aí. É de do sério. Deus uniu as nossas vidas de uma vez. E cada dia é o primeiro outra vez. Como no primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar. Pronto. Tchau. Eu acho que ela merece até uma declaração de amor em formato, né? Vamos combinar. Genima. É, é, é. É. Tudo bom. Ele tem muito... Não, mas não é que eu... Vai, vai. Ele não é muito humorista, não. Pra ele é um desafio. Use todo o seu lado humorístico agora pra te declarar pra ela, vai. Faz de conta que você é cearense agora, Márcio. Todo o meu lado humorístico, que não é muito, mas eu vou tentar. Olha, tu tá virado pra cá. Como é que vai te filmar? Não, é assim mesmo. Olha nos olhos, é. É. Vou até ajeitar meus cabelos. Ih, rapaz. Você... Mô. Você é aquela que me inspira. Mas não tá humorístico, não. Eu nem terminei. Vai. Você viu um negócio desse? Eu ia fazer um trocadilho, entendeu? Sim, vai, continua. Tá certo. Show. Então vamos lá. Vou mudar, então. Vou fazer uma outra coisa. Amor, eu te amo. E você é a minha costela. Aquela que nunca vai me fazer pecar. Olha, ó. O meu vestido não é muito bom. Rapaz, se fosse para o invés de humor, eu ia morrer de fome. Eu ia morrer de fome. O que é que o mamãe tem a ver com o pecado? Porque foi inteligente, entendeu? É, mas rimou. Fala assim, pastor. Mas rimou. Quem é a costela que levou o pecado para o Adão? Ah, olha, olha ele aí. Ele vai ver um mestre. Ele até na hora de fazer um moito, pensa na Bíblia. O irmão vai dar uma aula agora. Pois dê uma aula de amor para ela e pode falar do seu sentimento. Fala direito, vá. Vamos dar uma chance para o bichinho. Não, não, não. Direito agora, direito. Direito, direito. Amor, eu te amo. Você sempre esteve do meu lado. Nós vamos estar juntos até que a morte nos separe ou que Jesus volte. Muito bom. É bom. Que lindo. Casamento real é assim. A gente conhece o lado mais fácil, o lado mais difícil, né? Os desafios, a facilidade. A gente conhece de cabo a rabo. E é isso que é legal. A gente se completa e eles se completam maravilhosamente bem. Que honra a gente receber vocês. Muito obrigada por isso. Por tudo que vocês falaram aqui nos inspiraram bastante, viu? A gente que agradece. Para a gente foi uma honra, né? Estar aqui. Foi ótimo, excelente. Clima maravilhoso, né? Quero voltar de novo já. Gostei. Já fizemos em casa. Olha aí, depois aí tu vai ver aí o vídeo. Depois vocês voltam para contar o efeito do Libby. Com certeza. Beleza. Ó, e outra coisa. Deixa eu te falar. Aquele corte que eles vão fazer, eu vou mostrar na internet inteira. Porque eu já estou sabendo. Ó, mas só para terminar aqui, acho que faltou falar. Só um minuto, um segundo. Sobre a lista, né? Tipo assim, voltando para a lista, para o começo. Depois que a gente casou, aí o Marcos achou o meu caderno de oração. Foi ler. Aí quando ele leu, ele disse assim, amor, tu já me conhecia aqui. Aí eu falei, não. Olha a data. Aí quando ele olhou, é mesmo. Porque tem muito a ver comigo. Verdade. Então essa é a importância de nós descansarmos no Senhor. E saber, a Bíblia fala que Deus, Ele, realmente que em Cristo, todas as nossas necessidades, elas são supridas. E eu acredito nisso. É as necessidades, sejam elas espirituais, emocionais, no físico. Se você precisa de cura, o Senhor vai te suprir. E em todas as áreas, o Senhor suprir a gente. Eu suprir isso com as necessidades. Sim, amor. Tem que se lembrar disso quando estiver com a raiva. Quando eu estiver com raiva, a necessidade de descontar a raiva, eu venho nele. A necessidade de descontar de portado. É, nele. Então, assim, eu quero deixar essa palavra para todos. Solucionamos todas elas. Eu quero deixar isso para todo mundo que está nos escutando, para aquelas pessoas que às vezes estão em casa e às vezes a gente pensa assim, não, Deus, o Senhor está preocupado só com a área espiritual, você vai atender isso. Não, são todas. E todas, são todas, simples assim. Então, assim, hoje, depois que eu fui identificar que realmente Ele estava ali e ainda muito mais, eu estou me declarando para Ele, né? Ele ainda muito mais aquilo que eu pedi ao Senhor, porque o Senhor faz infinitamente mais em todos os aspectos. E eu o admiro como homem de Deus, como pai, como esposo. E eu o amo para sempre, eternamente. Ai, Lili! Gente, gente, muito obrigado, gente. Tudo isso aí foi só pela... Amém! Abre 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 a